Olá! A segunda etapa da Copa Brasil de Mountain Bike XCO 2013 aconteceu domingo, dia 9 de junho, na pista de XCO do belíssimo Parque Hidromineral Ouro Fino, em Campo Largo, aqui no Paraná. O percurso inédito de 6.500 metros exigiu muita força dos atletas nas subidas íngremes e habilidade nas desafiadoras descidas do circuito. Os melhores atletas do MTB brasileiro compareceram, de olho nos preciosos pontos dos rankings, nacional e internacional. Na briga da elite masculina, a vitória veio com muita emoção. Logo na primeira volta, Ricardo Scheidt, Henrique Avanzini, Frederico Nascimento e Rubinho Valeriano ditavam o ritmo da prova, mostrando que dali sairia o campeão. Rubinho Valeriano se manteve na quarta posição durante grande parte da prova, mas no final, ele pedalou forte, conquistando de forma surpreendente o primeiro lugar da prova, seguido de Ricardo Scheidt e Henrique Avanzini. Na elite feminina, a briga também foi boa. Roberto Estopa, Raiza Goulão e Isabela Lacerda lideraram a prova. Isabela apresentou uma ótima performance e se manteve na liderança, faturando a segunda vitória na Copa. E acompanhe as últimas notícias do MTB no blog Jacuzzi de Duas Rodas. Agenda Acesso Cor. No dia 22 tem a primeira etapa do Festival de Inverno de Natação em Campina Grande do Sul. No dia 23 tem a segunda Corrida do Imigrante de Santa Tereza no Espírito Santo. E em Manaus, no Amazonas, tem o Circuito Quatro Elementos. No dia 26 tem Corrida da Lua Cheia em Curitiba. No dia 29 tem Circuito Infantil Correr e Nadar, etapa do Parque Bacacheri em Curitiba. E em Pouso Alegre, Minas Gerais, tem o Circuito Reveza Racing Adventure. Dia 30 é o dia do primeiro triatlon olímpico de Guaratuba. E tem ainda a quinta etapa do Campeonato Regional Oeste de Mountain Bike em Cascavel. E a sexta etapa do Cicloturismo Bike Shop 2013 em Campo Largo. E por hoje é isso, mas você pode rever estas e outras reportagens no site sporttime.com.br. Para participar do programa, é só enviar seu e-mail para contato arroba sporttime.com.br. No próximo domingo, 19 horas, tem mais Sport Time, o programa que mostra o seu esporte na TV. Te espero aqui. Até lá. E você, nada. Vou dar uma dica para vocês hoje. Vocês estão no mar ou estão na piscina, estão observando alguém se afogar. O que você deveria de fazer nesse instante? Saltar, correr e salvá-la? Não, não faça isso. É muito perigoso. O estado dessa pessoa é desesperador. E ela vai te afogar também. Então, procure olhar ao seu redor, se tem uma prancha, uma garrafa pet, alguma coisa que você possa lançar para essa pessoa. Para que ela se segure e comece a se sentir mais segura. E então, você tem a possibilidade de tentar ir ajudá-la. Apoio Amaral Natação, a única com sete piscinas. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços, com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Instituto de Beleza François Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros, 333. Bem ao lado da reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato.